. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Subi! Subi! Marco, vocês ia subir? Subi! 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 Subi!! Subi! 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 Ah! Como é que a câmera está? A câmera vai voltar? Sim? A câmera vai voltar? Sim? Markel, assim tá bom? Markel, assim tá bom a câmera? Markel, tá bom a câmera assim? Tá bom Não, o giro fica caindo sempre, cacete A minha não 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 A minha não